Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar a saltar de patins E é isso galera, esse vídeo é voltado muito mais para quem é patinador iniciante Mas depois desse vídeo eu vou estar fazendo como pular mais alto, como pular alto de patins Porque esse como pular alto pode ajudar as técnicas e as dicas para quem vai fazer jump E também até para o cara que faz patins street, para ele pular nos caixotes mais alto Mas aqui esse vídeo vai ser muito mais voltado para você que é iniciante, está patinando aqui Está patinando, está patinando e quer dar um pulo, e quer dar um pequeno salto Simples, não tem muito segredo, você quer, cara eu quero sair do chão, quero dar um pequeno salto E aí eu vou começar essas dicas de trás para frente, por que eu digo de trás para frente? Eu vou explicar para vocês a aterrissagem Porque assim, uma das coisas mais importantes é a aterrissagem Ela é a mais importante de todas Então aqui no canal, está aqui no card, tem a postura ideal da patinação Você tem que estar dominando a postura ideal da patinação Porque quando você aterrissar, o que vai acontecer? Você vai ter que estar nessa postura ideal Vamos relembrar só um pouquinho da postura ideal Então a postura ideal é, joelho flexionado e peito para frente Então quando você for saltar e aterrissar, você tem que aterrissar Joelho flexionado e peito para frente E as mãos aqui, na sua zona de equilíbrio Então, um salto básico Joelho flexionado e peito para frente Está entendendo? Então assim, a primeira coisa que você tem que pensar A postura certa Joelho flexionado, peito para frente E as mãos sempre para frente do seu corpo As mãos na frente do seu corpo Aqui, é a minha zona de equilíbrio Eu estou com o joelho flexionado e o peito para frente Aqui, a minha mão está na minha zona de equilíbrio Então isso é importantíssimo Importantíssimo A postura ideal da patinação Por quê? Imagina, você dá um pequeno salto e aterrissa pirulito Olha, ó Ó Você caiu pirulito Com o joelho esticadão As costas para trás O tombo para trás Cara, é muito certo É quase de que garantido que isso vai acontecer Então é importantíssimo Que na aterrissagem Você esteja com o joelho flexionado E o peito para frente Beleza? E aí Vamos pensar Em outra coisa Em outra situação Eu falei que as dicas vão ser de trás para frente Da aterrissagem, do pulo E depois, por fim, do saltar No meio do caminho Você Para iniciar Você tem que tentar deixar o teu pé junto Pular E fazer uma bolinha A ideia A ideia é que Sai seu Sai a explosão do seu peito para cima E você puxa as pernas Flexionando o joelho E mantendo um pé colado no outro Por quê? O que que acontece? Se você tentar Fazer estilo Ou jogar as pernas para o lado Você pode perder o eixo E você perder o eixo Nesses primeiros saltos Vai fazer com que você não aterrisse bem Tá entendendo? Então, olha só Você vai pensar assim Que no ar Você tem que Saiu daqui Da cintura para cima Jogou O peito subiu E aí vem Os dois joelhos agrupados Com o pé E puxa Olha Olha só Ó Ó Você viu Eu nem fui tão alto O meu corpo saiu um pouco E aí quem foi alto Foi o meu joelho E meu pé flexionado Agrupado Então você pensou nisso Eu preciso ter a postura ideal Para a aterrissagem Eu não posso cair pirulito Eu não posso cair de pé Eu não posso cair com as costas para trás É joelho flexionado Peito para frente E no ar Você tem que estar Com os joelhos e os pés Agrupados Beleza? E por fim O saltar E por fim O saltar Cara Você pode ver aí Eu gravei sem patins Dois exercícios Que você pode fazer Para começar A saltar Para você entender Esse movimento Olha aí E aí você viu aí Esses dois exercícios Ele ajuda demais Para você Sair do chão Corretamente O teu corpo Vai estar acostumado A sair do chão Dessa maneira E isso também Praticado bastante Esses dois exercícios E você aumentando O lugar Que você pula do chão E sobe em cima Vai fazer com que Com o tempo Você pule mais alto Isso daí Logo logo vai entrar No vídeo de como Pular mais alto Ou como saltar mais alto De patins Então vamos lá O que você tem que pensar Você está patinando Joelho flexionado Feito para frente Eu vou querer pular Eu vou Abaixar um pouquinho Para pegar a impulsão A explosão É toda na perna Você vai jogar a perna Está passando uma moto Barulhenta A moto barulhenta Já passou Então olha só Joelho flexionado A explosão Aqui na perna Explosão na perna Aí vem O peito E os braços Para o alto E encolhe as pernas O exercício Vai fazer com que você Entenda bem isso É porque eu estou segurando a câmera Mas vamos lá Entendeu? É Explosão da perna Joga o peito E os braços Para o alto E agrupa o joelho E os pés Juntos Beleza? E é isso galera Isso foi Algumas dicas Para você Patinador iniciante Começar a saltar De patins E eu tenho algumas Outras dicas O que você pode fazer Para ir melhorando O seu salto Você pode colocar A sua própria mochila No chão E tentar saltar ela Colocar o teu amigo Deitado E tentar saltar ele também E seguir se divertindo Seguir patinando muito Porque patins é muito Muito bom Beleza galera? E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Com que eu gosto De fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha Vamos expandir mais e mais A cultura do patins Street E você Patinador de street Olha e fala Pô Essa dica aí É muito básica Cara É a hora que você Tem que compartilhar Para os seus amigos Para mostrar para eles Que fazer um salto De patins é fácil Que patinar é fácil E convidar eles Para patinar Compartilha Deixe seu like Por mais que você Já é um patinador Iniciante Amador E avançado Compartilha Vamos compartilhar Mais e mais As coisas do patins Vamos crescer Mais e mais E é isso galera Dezembrão Logo logo está chegando Natal Você está precisando De presente Na GoRoller Tem tudo Acessa GoRoller.com.br Ou melhor ainda Chama a gente No whatsapp Que está para inaugurar O site novo da GoRoller Então O site está Está em manutenção Dá para você acessar E comprar Mas faltam alguns produtos E ele está Em algumas partes Em manutenção Então Chama no whatsapp Vem Vem com a gente GoRoller Fechou galera E é isso E eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal User Hoje Vem 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 LACID nos om